E aí, camboi do tube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem Mais um por dentro da garagem aqui Olha o que chegou Tá acabando, hein? Por dentro da garagem com a... Tá acabando É aqui Pois é, iluminado o catalisador Ele vem com O adaptador Para Uma parada aqui Que eu não sei o que é Mas a gente vai ver no O que é Né? Vamos ver Esse aqui Vamos pra lá Agora o negócio é trabalhoso, velho Porque tem que tirar muita coisa aqui Deixa eu parar aqui Separar O que eu tenho que fazer Pensa na garagem Babunçada Ok Deixa eu preparar aqui O que eu tenho que fazer Chaves E chaves E chaves E chaves Vamos lá É, velho Eu não vou perder muito tempo, não Porque Porque Vou procurar aqui Meu rubico Esse é um Esse aqui é outro Um gru Todos os dois gru Cadê o fininho, velho? Cadê o fininho? Cadê a cabeça fina? É, virou uma bagunça Eu tenho que Eu tenho que ajeitar Isso aqui, velho Tava tudo na mão E agora Tá uma bagunça da porra Ok Ok Vamos lá Vamos trabalhar Pois é Vamos lá Trabalhar Número Aqui, velho Ah, bom, é, velho Aqui já era Deixa eu mostrar o outro Que vai vir Esqueci também De mostrar a vocês Chegou também É, filho Tudo de carbono Aqui, ó Vai ficar assim Ok Vai ficar aqui, ó Pois é Beleza de Creuza Entendi Entendi Tem um parafuso Um buraquinho aqui Não sei pra que Mas tudo bem Né? Ok Você venceu Batata frita Vamos pegar A Oito Por favor Eu acho que ela aqui Não No caso é a nove Né, velho O menino perdeu O bicho Minha nove Ô, meu irmão É foda Tava tudo na mão Aqui A dez Né? Isso aqui é oito Não é É nove, perdão A dez aqui Vou fazer o contrário Bicho Eu tô Sofrendo de graça Doido Para, né, bicho Um cara com chave E sofrendo de graça É, velho Às vezes a gente é burrinho E aí é foda, né, bicho Fazer isso comigo Não, né, velho Pronto Saiu a ponteirinha Vamos Desligando O que tem que se desligar Não, velho É isso aqui Caba com o cara Porque é um parafuso Pra cada merda Mais um acabamento Dezessete Levanta Sobe Sobe Levanta Quinze Dezessete 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 Quer ver? Mara Olha Cara Tapeia Velho Tô desligando aqui O catalisador, né O O O que eu acho interessante É que os caras trabalham Ah, velho Ah, meu Deus do céu Bicho Como é fácil Eles fazendo, né, velho Vê os caras fazendo É batata, velho É incrível Vê os caras fazendo assim Você olha assim Facinho, velho Facinho, velho Um lado Tá solto Certo Vamos soltar O outro lado Porque Assim que funciona Esse aqui É aqui Não, velho Brincadeira Brincadeira, né, velho Tá solto Eu acho Tá Vamos pro outro lado Isso tudo pra soltar o catalisador Tá Princadeira Mais um Tá Aqui Que aperto Do cacete Que os caras dão, véi Porra Aqui foi aperto, viu Catalizador O Cadê o catalizador Dá licença, fio Essa é a pior Parte mais chata aqui É tirar o sensor de oxigênio Já foi Tô tentando ser o mais rápido possível, galera Porque demora, meu irmão Eu não sei como é que o outro vai ficar, né? Vamos ver se soltou Não sei se soltou porque eu nunca tirei, né? Tô usando a minha lógica do que eu estou vendo Deixa eu baixar aqui e ver o que é que tá pegando mais Caceta, vai ter mais um ali Aí não ia soltar nunca Vamos ver Vamos ver Aqui assim, embaixo Acho que é a mesma medida, né? Bora, meu filho Encaixe Será que você não é desse encaixe aqui? Não é possível Se é pra ser desse encaixe aqui Não é Nossa Aqui é o adaptador Não é esse, não Não é essa também, não Deixa eu ver ali Outro pra ver Aí papai vai ter que vir aqui, ó Seis milímetros Vamos ver se é Soltou Enfiar a mão aqui por trás Pra ver Se tem alguma chave É, velho Não é fácil não, viu Bicho Deve ter alguma porca por trás Não é possível Se tiver Ferrou, meu irmão Entendem Mas é suposto Essa porca ficar segura Tá entendendo? É Não tá como Não tá tendo como Espaço pra mim Opa, saiu Sai, ó Vamos ver agora Agora Vamos ver se sai Eita Eita Que era bom ligar agora Ela, né Mas não vou poder fazer isso não Já é de noite aqui Bom Olha o tamanho Do fio de uma égua É grande, bicho Agora vamos colocar O papai aqui Meu irmão Caceta Vamos fazer de acordo com O que ele manda Ok Eu vou fazer do jeito que vocês estão mandando eu fazer Tá Porque É bom, né É bom Depois não estarem Reclamando Tipo uma graxinha Tá Tipo uma graxinha Meia escruta ela Ali eu vejo você usando esse produto o tempo todo Break clean Até na pintura É porque ele limpa tudo, velho Tudo que for das partes aqui de ferro e tudo Ele limpa, entendeu? Eu costumo usar Eu gosto Vamos lá Véi, eu acho que aqui pra entrar É o pipuco da goiaba, viu Deixa eu folgar, né Véi Deixa eu folgar aqui as paradas Aí onde eu digo, ó Uma braçadeira de um jeito, outra de outro É pra atorar, meu irmão Vou deixar nas posições originais Certo? Que veio aqui Pra que eu não tenha complicação É, deixa eu folgar no meu início Eu vou voltar com o vídeo Depois que eu tiver encaixado Bom, voltei Já consegui encaixar Então vamos botar o parafuso Depois eu dou esse aperto Vou fazer isso aqui Vou rolar para o outro lado todinho Vou rolar para o outro lado Vamos fio, bora Vamos lá Dezessete Vamos, come on Volto a dizer Eu não sou mecânico Profissional, tá galera Por favor Não sou nenhum mecânico profissional O que eu faço na minha garagem De responsabilidade minha Não sei porque tem esse buraco aqui Não me perguntem Não sei Ô caramba Todos quem está apressado Hoje é sexta-feira Doido Vamos Mas que caramba Vem Vou Não Eu quero vais Não também não como é que eu vou apertar isso aqui, velho não é possível que eu tenha que ter colocado antes não me perguntem pra que é aquilo ali que eu não sei tá? ó a ponteirinha vou ter que dar uma folgada a mais vamos lá a graxinha, né? me melei aqui, ó vê como sai fácil esse produto é muito massa porque você... pelo menos eu não tenho alergia com ele, não tenho nada bora, meu filho pois não, não tem nada Só o cano Agora eu fiz uma besteira Do cacete Vocês entenderam? Não tem O suporte pra aqui Vou ter que fazer Vou ter que Vou ter que ver como é que eu vou fazer Fazer um engenhoca aí Aproveitar esse Essa parada aqui e fazer uns ferrinhos Pra botar essa capinha Essa é outra coisa que eu vou fazer Outra Certo? É outra parada Tem que apertar Aqui Tem que ver a chave Qual é lá A porca Qual é Tem que ver qual é a porca Deixa eu me ver Acho que essa daqui Né? Número 6 Tem que ver lá Tem que prender lá Do outro lado Deixa eu dar o aperto logo Cadê ele? Não tô enxergando Deve ser 13 13 Tá aqui facinho Deixa eu ver Aí o pessoal fica me perguntando Porra ali Queria ter uma caixa de ferramenta Igual a sua Deixa eu ver Se é a 13 É Para ela aqui De algum jeito Deixa ela aqui Como é que eu vou enfiar a mão lá atrás Né? Vamos ver Qual é a mágica É que eu tô com a câmera Entendeu? Aí tem certas posições Que não dá pra mim Tem certa posição Que não dá pra ir não Ô caceta Essa daqui não Seis Tu acredita que tem Seis e meio Porra É milímetro não É a merda da Tal da Cora Já apertei isso aí Agora vamos apertar Os clamps Com a mão hein Pronto Agora Vamos botar Os paparuzos Os paparuzos Os paparuzos Pois é Aqui foi direitinho Bicho Aqui eu tô sofrendo Aqui eu tô sofrendo Hein doido Doido Aqui sofre não doido Na mão é que sente Né véi Pode tá batendo com a câmera Caraca velho Tem que enxergar O parfaruso Eita Poxa velho Tudo porque a gente não tem a mesa Pra botar a moto Né véi Se tivesse a mesa Não tava sofrendo papai Né papai Tem a mesa né mamãe Não tava sofrendo Tirei a cabecinha da porcaria Aqui Isso eu tenho que putar na mão Porque é complicadinho Isso aqui Aí tem que o papai Tem que ir sentindo Bom Quando eu terminar aqui Eu não vou poder ligar ela Galera Tá Desculpe Por causa da hora Da hora Tá 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 de noite Aqui Os vizinhos Tem um vizinho meu aí Do lado Que é Idoso Ele é idoso E eu não posso fazer isso com ele Consideração Né Consideração a ele Eu não posso Fazer barulho Tá Mas amanhã Com certeza Eu faço um videozinho mostrando O barulho dele Até andando Que a gente vai dar uma volta Amanhã Mas tá aí Finalizou Beleza Tá finalizado Aí ó Tiramos o catalisador Ai Uuuu O catalisador foi pro espaço Véi Bom Continua a mesma coisa Né Você olha assim Só não tem aquele Né Aquela Ponteirona Né Então tá aí Véi Massa O meu plano Na verdade É Eu não sei se vocês já viram Prestar atenção No MotoGP A moto do Valentino Ela Ele vem O cano de escape aqui Isso aqui Claro que não tem Isso é o suporte do outro É uma boca Deste tamanho Aqui assim Certo Certo Franchada E ela A boca dela É como se fosse uma colmeia Eu vou tentar fazer assim Entendeu Achar uma pessoa Que faça assim Se não Vou ter que comprar O Toze mesmo Que é aquelas duas boconas Aqui Tá Mas eu vou demorar A resolver esse escape Porque eu decidi Que quero igual Do MotoGP Falou Então fica esse por dentro Da garagem aí Pra vocês A eliminação do catalisador Tá o cano direto Agora Tá o cano direto Diretão Diretão Literalmente Falou Então valeu galera Até o próximo vídeo E muito obrigado aí Pela audiência Até mais